Vai começar a batalha! Mas agora que eu mandei, o beat parou, o bagulho tá louco, você tá ligado! Calma, mano, filho! Não tem mais dúvidas! Vai fila da fila! É 30 segundos? Deixa o beat soltar, parça! É que você parou, parça! Que suma da porra! Tô bem turma! Vem na vibe, família! Vem geral! Uou, 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 uou! Só nós! As empolgadas! Uma coisa diferente! Não, não, não! Não, não, não! Eu tô com dois tênis diferente, tá ligado? Eu vou adiante, C! Tá com dois tênis igual, mas esse eu já vi usar, o Leio e o Xande, então! Ela não, seus amigos! Mano, tá ligado que eu falo que eu não consigo, a minha mão eu vou mandar no te ensino agora! Mano, o povo manda a arma pra dar hora! Só que nós foi te dar em compar E eu olhei pra sua mão Mano, eu juro que quando você mostrou a mão Eu achei que fosse um pão Porque pra... E eu vou te mostrar, meu mano, como faz o flow disparado O bicho não para que nem com você Ele te corta e você é viado O tênis é diferenciado que nem o meu flow se arrumar Faz barulho pra batalha Barulho pro Guns PC E aí, com vontade Guns PC Vão pro Guns Aí, Guns 1x0 Terminaram o recomeço, nem sei quem foi E quem quer ver batalha boa, grita o quê? SANGUE! Tchau, é dois tênis diferentes Isso é estilo, eu vou te emprestar Meu mano, tá ligado que agora eu vou rimar Meu mano, agora eu vou te explicar Porque não tem estilo do que vir pra batalha Que nem atendente do BK Então, se você não entendeu, vai se interroger Aê, você só trabalha lá pra torrer Então, você entendeu que eu mando a improvidação Mano, agora eu te falo que você é gordão Então, você tá ligado que eu falo, o freestyle que você não faça Só trabalha por Pepsi de graça E eu só falo, hein? Meu mano, tá ligado Mano, assim, eu te faço com Deus Ah, demorou, eu rimo Assim o Guz não cansa Falou que eu sou viado Vila Lobos não te traz antigas lembranças Ah, não perdeu Assim você se fudeu No bagulho que exita No tipo que você perdeu Porque eu já vou falando Eu tenho dom No caso, no Vila Cê beijando o Emerson Ah, meu meu Assim é din-din-dão Hoje morre o playboy Que sempre é roubado Você entendeu Assim, meu aliado No máximo Menor de 13 anos Esculachado Como assim? Se 330 tá na corrente Você é um inconsequente Ah, eu tava chapado Perdi a corrente Mas os moleque tinha menos de 13 anos E ele achou que era tudo inadimplente Barulho pra batalha Barulho pro PC